Quando eu falei pra você, você conhece a nossa convidada de hoje, Solange? Eu conheço, ela fala muito de relacionamento, eu sempre tô antenado pra descobrir o que que eu faço, o que eu deixo de fazer com sabedoria, né, seu Maurício? Sim, sim, só se... Se nascer de novo, então... Viu, só se... Viu, tem o chico... Pega o chicletinho ali, dá o chiclete pra ela, por favor, né? O senhor escutou o que ele falou, seu Maurício? O que? O que que é? Só se eu nascer de novo. Não, é, só nascer de novo, tá vendo? Que mãe que é, ele não gosta. É um jacabundo. Pare com isso, parece que você tomou um, mas não dá pra você ficar falando. Nós estamos aqui com ela, a doutora Ana Paula, ela é palestrante, psicóloga, pós-graduada em neurociência e psicologia positiva. E também pra trazer autoconhecimento sobre as coisas que envolvem os nossos hominhos e as mulherinhas. Entendi, seu Maurício. É muito importante esse assunto, é ou não é, meu amigo, Anderson? E mais, principalmente porque, querendo ou não, você provavelmente que nos ouve agora já esteve ou está vivendo um relacionamento tóxico. Seja ele um relacionamento afetivo com a pessoa que você escolheu, ou até dentro do trabalho, com os próprios colegas de trabalho. Aqui é demais isso, inclusive eu quero começar dando boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite. Seja muito bem-vinda. E eu quero dizer o seguinte, eu já sofro aqui um abuso tendo esse senhor aqui do meu lado. Não, o senhor que chega de chinelo, tô até com vergonha do convidado. Mas, seu Maurício, eu vim direto da brincadeira, da folia. Então, eu como um bom caminhoneiro, dona Ana Paula, eu sempre gosto de andar mais confortável, né? Porque o pessoal fala, ah, mas o caminhoneiro... Ah, um chinelo de dedo, uma camisa, uma calça. Mas caminhoneiro anda assim, mas toma banho, né? É, porque o caso era bom pra mim. Eu tava falando pro senhor Maurício que eu quero, não é querendo engabar, mas eu faz seis meses que eu não tomo banho. Então, uma vibe é bem-vinda. Não, você tá numa vibe, tá vendo como é? Isso não é abuso também? Isso é abuso. Eu fiquei constrangida de interromper ali, né? Senão também seria abusiva, né? Você viu como que até os outros topam, é isso, cara? Mas então, eu tô sendo abusivo com a minha esposa, com a teira, ou a teira tá sendo abusiva de mandar eu tomar banho? Olha, eu sempre brinco que quando as pessoas demoram um pouquinho pra entender que estão sendo abusivas. Porque existe uma coisa que a gente chama de cegueira emocional. E elas não percebem. Porque, sabe aquela história de que cada um tem a sua verdade? E você deve ter a sua verdade, né? Do banho, né? Pra ele é normal, né? Acho que isso é óbvio. E ele tem todos os argumentos pra isso, né? Sim. E o abusivo, ele tem até o último minuto todo o argumento. E muitas vezes, algumas pessoas não o reconhecem. Inclusive, são aquelas que eu chamo do passivo-agressivo. Ele faz, inclusive, isso para o melhor bem de todas as pessoas. Eu estou sendo agressivo? Mas é porque eu quero que você entenda que essa é a verdade. Porque eu já descobri a verdade. É tipo, parece os pais de antigamente, né? Arrebentava de pau, tipo, se aprendia. Mas por a gente aprender, a gente tinha medo. Não é verdade? Mas valeu pra educação, viu? Você é um rapaz bom. Apanhei bastante, viu? Essa piazada. A senhora do ligue, viu? Porque ele é assim mesmo, tá? O problema disso é que daí a gente acabou perpetuando alguns comportamentos abusivos, né? E ele fazia na melhor das intenções, segundo ele, né? Tem muito filho aí traumatizado por conta disso, né? E hoje mudou muito, né? Muito. O autoconhecimento também das pessoas. As próprias adolescentes, crianças já têm um conhecimento diferente daquilo que nós tínhamos no passado. Sim, sim, com certeza. Mas aí, é aquilo que eu falo. Eu só tenho que tomar cuidado que, às vezes, tem conhecimento e se torna um abusivo daquele que morde a sopra. Vocês conhecem? Sim, sim. Sabe aquele que fala assim, ah, não, o Zico é o seguinte, é... Como que era? Desculpa, eu esqueci. O Graça. Não, o Graça. O Graça. Não, é com o Zico. O Zico é o Zico. Sabe por quê, cara? É que eu ando muito com o Zico. O Zico é demais com o Zico. Com o Zico, cara. Depois quero falar sobre o Zico. O Zico ainda meio estranhão. O Zico ainda meio estranhão. Tem duas vezes perto da Getúlio, ali, naquela região. Ah, ele tá indo. Ele anda direto ali. Ele tá indo ali, São Luís, porque parece que aquele menino, o Cabeludo Anderson... Ah, já vi. Parece que a noite tá, virou Nicole. Quem tá contando essas mentiras aí? Ai, que amarei. Continua o Graça. O Graça. O Graça. O Graça. O Morde a sopa, Graça, é aquele assim. Ele diz o seguinte. Graça, você precisa tomar banho, porque não sei o quê. Porque você precisa colocar o chinelo, colocar o sapato. E olha, eu tô fazendo isso pro seu bem. Sabe por quê? Porque você precisa ficar mais apresentável, pra você crescer no trabalho. Morde a sopa, entendi. Entendeu? Bata e a sopa. Isso. Primeiro mordeu, primeiro desqualificou. Mas depois disse, para o seu bem. A pessoa vai se confundindo. E isso é extremamente tóxico. A pessoa passa a entender que o que ela escolhe pra vida dela não é bom. E sim o que o outro... A gente vê bastante isso aí. Demais. Tá bom de pancada, mas é pro bem de vocês. Esse morde a sopa eu tenho aqui, cara. Às vezes, você sabe? Não, olha isso. Dá aquelas pancadas. Isso é pra vocês melhorarem. É melhorar, né? É o morde a sopa. Tá vendo? Abel, agora você já tem o nome. Já sei. Né? Pra isso. Já sei. Morde a sopa. Morde a sopa. Uma pergunta. Como é que é aqui, ó... Até o Andrew está na pauta aqui. Já vou antecipar, Anderson. Como identificar você dentro de um relacionamento? Como é que você identifica que você tá dentro de um relacionamento tóxico? Por exemplo. A gente precisa entender o que é toxicidade. Toxicidade, por exemplo. Quando você come algo que pode ser muito saudável, mas você come demais, dá dor de barriga. Sim. Certo? Então, a primeira coisa. Vem dor. Vem mal estar. Vem uma sensação contínua de que por mais que você faça, você sempre tem muito mais dias com muito mais dor, com muito mais mal estar do que bem estar. Então, brigas constantes, né? Você sente que o tempo todo você tá pisando em ovos, você não sabe mais o que falar, porque a pessoa vai... Alguma hora aquilo vai voltar contra você. A pessoa começa a perder a identidade, né? Ela fala assim, meu Deus do céu, mas se tudo que eu faço é ruim, quem é que eu sou? Então, fora, né? Isso a gente tá falando a parte tranquila. Sim. Aí vem, começam também, é abusivo, quando começa... Olha, uma coisa. Eu sei que vocês gostam de fazer, a gente tá num programa com piada, né? Não, a piada é só de olhar pra cara dos caras que tão aqui, nós, né? Não consegue falar assunto sério. Olha pra minha cara, olha pra cor no graxo. Olha aquilo, olha ali. Parece um franqueguiar da antiga geração. Só fala pra você estar na frente do pecado. Não tem como falar sério. Vamos levar sério isso, nós. E aí? Viu? Olha lá, foi um franqueguiinho. Não foi um franqueguiado. Ah, lá, meu amor. E aí? Eles não tomaram remédio hoje, tá? E daí? Você sabe que quando a gente tá... A gente, por exemplo, a gente tem uma certa intimidade. Aí no meio das pessoas, né? Por conta dessa intimidade, eu solto algumas coisinhas da nossa identidade com... Intimidade, desculpa. Com tom de piadinha, justamente pra deixar a pessoa desconfortável. Então, vou dar um exemplo clássico, assim, né? A mulher chega na reunião da família junto com o marido e ela fala... Gente, meu Deus do céu, essa noite eu não dormi porque já sabe, né? Ronca, ronca, ronca e dá uma risadinha no final. E isso, pro homem, é uma dor. Ele tá querendo, fazendo de tudo pra não roncar. Já comprou aqueles trecos pra abrir aqui? Não, é horrível isso aí, viu? O anel do ronco. Não, aquele negócio. Eu tinha, o seu Maurício, seu amigo meu. Não, mas enfim, depois eu conto a história da namorada dele. Vou ler pra ser um... Essa é a barca que vai pro Ildomel. Ele terminou pra... Foi lá pra Itapê. Ah, do Pé, do Pé-Gindelã, né? Pé-Gindelã, Camboriú, Itajaí, não sei o que lá. Aí, a noite, eu pegava e ele falou... Meu Deus, mas será que tá passando um transatlântico aqui? Ali naquele canal, Itajaí. Não, mas deixa você virar, cara. Não, tá bom. Mas às vezes, pra pessoa, é uma dor isso, né? E ela dá uma risadinha no final, né? Ai, eu não fiz isso pro mal, tá vendo? O morde é só pra acontecer. E é uma piadinha, num tom jocoso, algo que a pessoa... Pra que ela... Uma ferida. Ó, outro clássico, outro clássico, tá? A mulher tá numa dieta, né? E tá lá, foi num churrasco, né? Aí, o homem fala pra todo mundo. Olha lá, ó, ó, ó. Diz que tá de dieta. E expõe isso. Nossa senhora. Aí, aí, aí. Isso é pesado. Isso é muito. Eu faço escateira, cara. Você faz escateira? Nossa senhora. A gente, que é isso, grátis. A gente precisa conversar. Mas, dona Ana, ontem passamos naquele talha McDonald's, aí me pega quatro lanches. Hum? Dos quatro, comeu três. E o outro no café da manhã. Falei, pelo amor de Deus, você parece uma draga. Você vai ter problema, você sabe. Você vai ter problema hoje, hein? Você vai ter problema. Mas eu tô sendo abusivo. Mas, então, olha só. Quando é você... A gente tem formas de falar, né? Quando a gente tá... Existem formas de falar. Por exemplo, olha só a graxa. Você pode dizer pra ela. Nossa, mas eu te amo tanto. Sabe que eu andei vendo um documentário que isso daí, gordura, não sei o quê. Faz aqui, entope o coração, tal. Eu quero te ver viva, meu amor. Você tem necessidade de você comer três? O que que aconteceu? Primeiro eu disse quanta pessoa é importante pra mim. Depois eu disse, olha, esse comportamento vai te fazer mal. Mas é muito difícil, né? Chegar numa conversa assim, né? Demais. É prática. Não, é muito difícil. É prática. Vocês sabem fazer flexão? Flexão? Sim. Sabem fazer? Foi fácil fazer a primeira... Uma série de dez, quinze flexões? Não. Eu não consegui chegar no dez. É a mesma coisa. Tem que ter prática. Tem que ter prática. E acho que tem que ter uma determinação também pra ficar, né? Porque não é fácil, cara. E respirar, né? Porque a gente tem que respirar antes. Mas isso acho que vem desde pequeno também, da criação, né? Porque a gente foi criado, querendo ou não, num ambiente familiar muito machista. E quando o machismo vem desde pequeno, você vai crescendo com aquilo e achando aquilo normal. Acredito. Eu não sei se você não nasceu num berço machista. Mas assim, eu... Pior que não, mas assim, a gente vê algumas coisas. E querendo ou não, você, às vezes, nessas piadas, nessas coisas, nessas brincadeiras, talvez sem intenção, acaba cometendo isso. Exatamente. Exatamente. E isso aí... Por isso que um dos pilares, né? De um relacionamento saudável é a comunicação. Porque aí vem a comunicação saudável e um homem dizer abertamente, nossa, mas eu não fiz por mal. Aqui na minha casa era assim. Me desculpa. Porque existe algo que as pessoas perderam também. Não querem mais pedir desculpa, né? E conforme essa comunicação vai acontecendo e a intimidade vai acontecendo, por mais que tenha vindo isso de família, as chances do casal ter um sucesso nessa comunicação não violenta, que a gente chama, né? É muito grande. Mas, de novo, a gente cai na parte. E olha só, eu quero pedir pra que você, ouvinte aqui da Jovem Pan, você que agora tá escutando aqui esse nosso bate-papo e falando um pouco sobre o relacionamento abusivo, relacionamento tóxico, pode mandar sua pergunta também aqui pra gente. Pode mandar pergunta. O tema hoje é relacionamento abusivo 3501-103-9. Tem gente já aí, Anderson? Vamos nessa? Vamos nessa. Vamos lá. Cara, falando sobre relacionamento abusivo, já passei por isso, sim, num relacionamento aí de uns anos atrás, numa namorada que eu tive, que, cara, foi tão punk, tão punk, que eu parei de falar com parente. Tipo, eu me afastei de vários e vários amigos. Tava sem se falar, até com a minha mãe direito, porque ela não curtia muito a minha mãe. E o engraçado é que a gente que tá num relacionamento, a gente não enxerga. A gente só vai perceber isso quando a gente termina e as pessoas vêm falar pra gente, entendeu? Que a gente que tá num relacionamento, a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber que a gente tá num relacionamento abusivo. Cara, e manda esse ingresso aí, que, cara, eu sou muito fã do Maneva. Muito, muito, muito fã. Quero muito ir pra esse show. Desenrola. Show, valeu. Manda o nome completo aqui pra gente. Manda o nome completo, já tá participando. E aí? Ótimo. Nossa, esse áudio resumiu muito, e isso é muito frequente. Quando eu tô extremamente apaixonado, eu não posso perder essa pessoa de jeito nenhum, né? Principalmente nos primeiros anos ali, que a paixão tá enlouquecedora. O primeiro ano, o segundo ano. O que que acontece? O medo de eu perder faz com que tudo que ela me traga é verdade e eu vou fazer de tudo pra não perder essa relação. Diante disso, o que que acontece? Eu vou... Tudo que ela traz pra mim passa a ser verdade. Então, é nesse momento que eu começo a me afastar dos meus amigos, eu começo a me afastar da minha família, eu começo... Inclusive, o abusivo, ele tem uma técnica incrível. Ele tem técnicas incríveis de persuasão. Ele sempre... Ele faz o seguinte, além dele se fazer de vítima, ele diz o seguinte, mas você não entende que a tua mãe não gosta de mim? Ele adora. Essa arma... Mudar, né? Tipo, inverter a história. Isso, exatamente. E entenda o seguinte, quando eu sou vítima, a outra pessoa vai ser poderosa. E a outra pessoa, quando é poderosa, se eu tô me sentindo... Se eu tô sentindo poder nessa relação, que bom, né? Eu vou continuar e vou querer cada vez mais. Mas isso não é do... Você desenhando esse perfil, isso não é muito narcisista? É, as pessoas... Hoje em dia a gente conhece muito o narcisista, né? E o narcisista consegue fazer isso com uma facilidade. Existe uma diferença, tá? O narcisista, ele dificilmente vai se colocar na posição de vítima. Ele vai fazer isso de uma forma mais agressiva. Ele vai dizer... Ele já vai ser mais enfático. Pelo amor de Deus. Acorda pra cuspir. Você não tá vendo que a tua família tá querendo te usar? Ah, ele já entra de uma maneira mais agressiva. Isso, exatamente. Você quer ver uma coisa? Antes de sair pro intervalo aqui, eu quero que você conte o que você tem feito que você agora está dando desconfiado da Teira. Você vai viajar... E fez o quê? O que você pediu pra ficar do liquidificador? O que foi do liquidificador? O Tico, né? O Tico meia o piá, né? O Tico tá em casa, lá na funerária, tudo, aquela coisa. E fica por casa. Eu falei, Tico, tudo bem? Tudo bem? Daí, a mãe, a mãe e o pai? Oi, Teira, tudo bem? Falei, oi, tudo bem? Como é que você tá, meu amor? Falei, bem. Falei, você tá em casa? Falei, tô, tô em casa. Ligue o liquidificador aí pra mim, quero escutar. Faz isso. Falei, beleza, beleza. Aí, a minha viagem é sempre duas semanas, não, tudo ligado. Oi, Teira, tudo bem? Oi, amor, tudo bem? Tá por casa? Falei, então liga o liquidificador, quero escutar. Falei, bom? Pra saber que tá lá. Pra saber que tá lá. aí esses dias eu peguei e falei pro Tico Tico, tudo bem? Ele falou tudo a mãe tá aí, a mãe saiu, saiu como? saiu, mas saiu sozinha, eu falei não levou o liquidificador embaixo do braço ela sabe tudo, doutora Ana Paula falando um pouquinho sobre relacionamento daqui a pouco eu quero fazer uma pergunta, o que que é tal do o que que é o tal do Redpill? Ai gente o que que é o Redpill? ai meu Deus do céu gente, então eu vou falar da forma como chegou em mim então pra deixar mais romântico o Redpill, que é pesado o Redpill é pesado? você não é que negócio que senta o Red, não sei o que o que que é que senta lá? Red Tube, aquelas coisas é isso, não é? Não, não é isso aí o Redpill, pare que vocês já não é isso aí eu gosto do Red Tube X Vídeos que mais que você vê? X Vídeos só filme educativo é longa metragem ou curta metragem? curta curta metragem curta metragem, então é o seguinte olha aqui o meu amigo Graxa eu quero chamar ele o Betão isso aí porque o Beto chega agora pra dar o recado por favor exatamente 19 horas, 18 minutos eu quero falar com você agora que coisa boa, né? que clima romântico no ar estamos recebendo a doutora Ana Dona Ana que está aqui com a gente você Maurício Franque Aguiar Graxa e eu quero falar de algo romântico pra você olha só, nada mais romântico do que um belo vinho, não é mesmo? com certeza e aqui no Desenrola nós vamos sortear Maurício e doutora Donana uma Dega Brastemp de vinho tinto pra você impressionar o seu amor, cabeludo olha que maravilha que beleza e Beto como é que eu faço para participar? é muito fácil para participar dessa proma é fácil é muito fácil é só mandar pelo menos três presentes para se dar no primeiro date citados pelos locutores no começo do programa com a hashtag date desenrolado e hoje o date pra você no primeiro encontro é curso de coaching que tira isso aí me fale coisa da produção não é possível é espanto o date imagina se chega e começa com o curso de coaching você é um locutor não, eu não sou um locutor você é um comunicador? não sou um comunicador você é um radialista? não sou um radialista o que você é então? eu sou um amigo esse é o Beto Sancho caramba vou dizer uma coisa pra você esse Beto é pra acabar esse Beto é incrível a Solange parece que foi fazer gargarejo porque ficou com vergonha da doutora mas a Solange foi e não voltou mais não voltou mais foi fazer gargarejo porque ela é do relacionamento abusivo é ela é ela estamos falando de relacionamento abusivo mas eu quero falar eu entrei aqui no assunto que é o tal do Red Pill as pessoas o que é o Red Pill? o que é o Red Pill? vamos só de uma maneira leve mas o que trata-se hoje o tal do Red Pill? bom o que eu sei é um movimento que aconteceu ali em 2000 e eles fazem porque Red Pill sabe aquela aquela cena aquela passagem do filme da Matrix onde tinha ele como é que era o nome dele? o grande lá ele oferece a pílula azul para o Neo e a pílula vermelha a pílula azul é aquela pílula que ele vai esquecer do encontro deles lá e vai continuar na Matrix e a pílula vermelha é aquela que ele recebe é a fonte do conhecimento então os homens que tem a pílula vermelha que são Red Pills eles são eles tem agora o conhecimento sobre o universo danado das mulheres ou seja eles sabem que as mulheres usam as artimanhas para usá-los então enquanto elas são jovens bonitas elas ficam procurando o macho alfa para que elas se relacionem com eles mas aí o que acontece o macho alfa vai descartá-la e conforme elas vão perdendo o tempo delas com isso e nessas artimanhas aí quando chega uma certa idade que elas estão numa certa idade elas vão vão passar aí sim elas vão olhar para o cara sensível porque ela já passou por tudo que tinha com o homem sem conteúdo o que só queria aproveitar e daí eles falam não, não, não então vocês não aceitam então na verdade define define por uma faixa de idade ou de de como se fala aqueles carros que gastam como que é os bebês que bebem demais bebem de menos você procura geralmente eles têm uma certa idade até ali o homem é isso é isso que é o Redpill ele vai ter uma certa idade e depois ele fala não, pra mim já não é isso o Redpill ele é um homem que ele não se deixa levar pela fantasia da mulher pela sua ganância por toda essa arte manha dela e ele deve ser um homem e que deve focar na sua carreira e se for procurar um casamento que seja com mulheres que não tiveram um passado justamente pra que eles não assumam B.O. de outros homens deixa eu ver se o pessoal cada desculpa que eu invento pra não gostar de mulher já vai passando você viu quer pesar carreira aí ganha dinheiro né aí o cara fica feliz culpa o que quer o pai bem quer e daí fala mas peraí mas não é o que eu quero ainda e as mulheres vindo e as mulheres vindo não descarta não não quero não quero aí é pouco o conhecido vamos pra uma reunião de Redpill e olham pro outro vamos ficar nós juntos vamos ficar nós só com o Piu Piu e vamos ficar desse jeito o Redpill fica só de Piu Piu meu Deus o senhor é um Redpill seu vagabundo o que que é isso o senhor é vagabundo pare com isso cara o senhor comigo não tem esse negócio de Redpill nada e o que que você falou o Marcos o Marquinhos o Marcos Vinicius volta não sei o Marcos não sei se agora porque o cara tá aqui não ele volta o Marcos você viu como é que é tá o Marcos é tipo o Gabigol e o Pedro não sabe o que é o titular não sabe o que é o titular o Gabigol e o Pedro mas o Marcos Vinicius tô vendo ele lá na praia sim e será que ele é um Redpill eu sei Redpill não sei mas que ele se arreda das mulheres não vejo como é não será mãe meu Deus dona dona o rapaz ele sai pra balada a minha mãe tá pra cá a minha mãe tá pra cá eu vou levá-la leva junto a mãe pra balada como é que vai arrumar o Deus pare ele não está presente pare tem que falar olha o comportamento abusivo já tá abusivo isso ele gosta vamos de áudio mais perguntas vamos ver sobre o tema de hoje relacionamento abusivo valendo dois pares de ingresso um melhor um par de ingresso tava dando dois já um par de ingresso pra curtir o Aneva 18 anos vamos lá olá meus queridos então eu não vou responder a enquete eu quero que vocês me respondam uma coisa hoje eu estive aí pra buscar o meu prêmio né então vem um menininho muito bonito cabelinho encaixado olhos verdes e eu perguntei da Solange ele me olhou com uma cara de sapeco falou que não sabia da Solange eu falei e o Graxa ele também meio que deu uma risadinha assim também falou que não estava então assim aonde que a Solange e o Graxa estavam exatamente perto de uma hora da tarde hein meninos me responda aí ó quem atendeu ela foi o Bini viu foi o Bini cabeludo o Dave Mustaine o menino não sabe eu estava por aí chegando de vinilha do mel né estava terminando de passar a balsa ali da ilha me pegou ali aqueles barquinhos nós estava com a Solange o que você estava fazendo com a Solange mas como assim cara é a teira que eu queria voltar mais cedo voltou no domingo e eu fiquei com a Solange abre ali a porta parece que foi fazer gargarejo ela está com a cara olha passou até uma maquiagem para ver a doutora o ar eu passei aquele bom ar na boca flores do campo flores do campo está queimando mas que beleza também com a língua desse tamanho Deus que me perdoe você já provou minha língua para com isso eu posso dar uma pergunta pode pode eu queria saber que o Ernesto já reclamou porque eu não faço faz muito tempo faço buço o buço daí esses dias ele reclamou que está espinhando ele quando eu beijo isso é um relacionamento abusivo dele chamar a minha atenção ou um relacionamento abusivo de eu não fazer o buço bom vamos lá é importante para você fazer o buço você se sentiria melhor não não é o pessoal está me apelhando Silas Malafé quase o bigode já baixinho da espalda você gosta de dar um beijinho nele sempre por exemplo se ele estivesse com bafinho você ia gostar ah não não gosto e você ia falar alguma coisa aí ia falar ah Ernesto pegue chupa alguma outra coisa para esse bababu de cocô que eles comem pegue um mentos alguma coisa então está vendo que assim é só ajustar a comunicação mas não chega a ser abusivo porque por enquanto vocês estão tentando se encontrar ali vai ficar abusivo a hora que ele fala assim não vou te beijar isso e começar a denegrir a sua imagem por conta disso ah ele nunca falou nada não não só falou assim espinho tira que espinho está vendo ainda não é abusivo não mas sabe que esse dia no Natal no jantar de Natal que nós somos na casa da família dele ele falou assim nossa às vezes eu tenho a impressão que estou beijando um porco espinho ah mas então na frente das pessoas ah isso é abusivo olha isso isso é abusivo isso é agora vocês dois juntinhos e tal na intimidade falam ó está espinhando aí não é abusivo não né mas o Ernesto acho que até gosta um pouco né ele gosta ele falou que esses dias estava com o rosto tudo marcado assim ah você espifa você espinha do teu bigode machuca isso tem mais áudio põe áudio pelo amor de Deus sim vamos lá boa tarde galera da PAN que é Juliana do Lindóia então já tive um relacionamento abusivo ele durou dois anos e como o comentário anterior aí cara você se envolve a pessoa ela tem o dom de ela envolver você de certa forma que você se cega tanto ao ponto de você deixar de se amar deixar de se enxergar de fazer as coisas pra você mesmo você só vive em torno daquela pessoa e a gente não enxerga tudo é o que a pessoa quer você deixa de fazer coisas simples até mesmo assistir um filme que você gosta porque a pessoa não gosta daquele tipo de filme que você curte comida até pra você fazer um rolê pra você sair pra comer você quer comer uma pizza a pessoa fala não eu quero cachorro quente você acaba sempre cedendo isso daí é muito muito negativo eu desenvolvi depressão e ansiedade por causa desse relacionamento custa custa você se livrar e custa você enxergar que está abusivo que é tóxico mas quando você se livra realmente é como tirar uma venda dos olhos você volta pra vida de um jeito que é sem igual e bora lá escolas convite pra nós é nóis bom inclusive pegando uma deixa aqui ela falou ela pelo que eu senti conseguiu se libertar disso mas tem tem pessoas que chegam no estágio que consegue sair de uma relação abusiva sem a ajuda de um profissional não se essa pessoa ficou muito tempo nesse relacionamento porque apasmem tem algumas pessoas que passam anos em relacionamento ela ficou só 2 anos foi pouco tem pessoas que passam 10 anos 20 anos então essas pessoas já estão tão fragilizadas elas já perderam totalmente a noção de si que sozinhas elas não conseguem mais sair desse relacionamento abusivo elas vão precisar de ajuda tá vendo só e como que a gente pode fazer pra ajudar eu tô de fora do relacionamento só ficando longe da família já tá bom você não adianta você não tem jeito mesmo né essa é uma pergunta maravilhosa e quando eu respondo as pessoas ficam meio assim sério que é assim que ajuda sobre o que não fazer você não vai dizer pra essa pessoa que ela está em relacionamento abusivo vocês escutaram o que essa moça falou ela falou assim todo mundo falava a gente não enxerga e tem medo né de se envolver e ficar por mal porque daí você acerta o casal e aí o que você tá se metendo aí o que acontece elas ficam em cegueira emocional nessa cegueira ela não observa que ela tá vivendo num relacionamento abusivo se você fala oh você tá num relacionamento abusivo fulano é abusivo o que que ela faz com medo de perder a pessoa ela se afasta de quem tá querendo ela se afasta de quem tá querendo ajudar então o que que você tem que fazer você deve entregar pra ela conteúdo entendeu manda um vídeo de relacionamento abusivo pede pra ela ler um livro sabe chama ela pra sair com você pra ela ter a vida dela fora daquela relação enxergar além né isso aí você vai ver só ela vai essa pessoa ela vai chegar em você e um dia vai perguntar escuta eu acho que eu tô em relacionamento abusivo o que que você acha aí você aí é o momento você tem que esperar a pessoa perguntar pra você mas nesse mas antes dela perguntar você precisa fazer esses movimentos sabe livro vídeo vai conversando vai falar assim menina eu acho que a fulano tá em relacionamento abusivo por causa disso disso de alguma forma vai inserindo o assunto mas nunca sinaliza que o dela é isso é muito perigoso isso afasta doutora Ana Paula é o seguinte ó por exemplo e tem quando isso já passa né dos limites e aí quando a pessoa a gente tá falando aí de casos onde envolve agressão né de uma maneira né uma maneira até muito perigosa onde as coisas passam do ponto isso ótimo ótimo ó isso essa primeira dica eu dei pra um relacionamento que ainda tá naquele naquele ponto intermediário né onde é só aquelas coisas da relação que você observa de longe agora quando tá chega com empurrão com agressão verbal com agressão física aí como é que a gente faz pra ajudar essa pessoa gente existem denúncia primeira coisa você pode denunciar né pode fazer denúncia anônima como violência sim violência do homem ou ao contrário exatamente a violência doméstica você pode denunciar e existe uma técnica sabe o que você começa a fazer você começa a falar assim você acha normal você acha normal uma pessoa ficar com todo o seu dinheiro você acha normal você bateria numa pessoa porque você a pessoa falou tal coisa você começa a questionar a pessoa você acha que isso é saudável aí isso vai fazendo com que algumas máscaras né de cegueira vão cair tá vendo como é que é e olha só você por exemplo o Graxa você por exemplo tentou abrir o olho da mulher do Chibiu mas eu só que não entendia aquilo o que que era que você queria porque a mulher do Chibiu era linda é maravilhosa é uma mulher sensacional e eu falava pra você ai do Chibiu era isso você falava ele é abusivo ele é abusivo mas o Chibiu deixa eu fazer tudo o que eu quero eu falei assim o Chibiu por exemplo deixa você pegar e sair só com esse shortinho aí ela falou deixa mas o Chibiu por acaso deixa você pegar o carro dele deixa olha que abusivo e o Chibiu nunca te empurrou não porque ele tá emagrecendo pra caramba o Chibiu ela falou o Chibiu não consegue me empurrar porque ele não tem força ele tá cada vez babagro mas magro tá fumando pedra dona Ana fala o que você falou aqui antes eu falei a verdade eu falei pro Maurício dona Ana depois que eu vi que eu conheço a Paula conheço por Paula há muito tempo e aí eu pensei dona Ana com o nome desse deve ter uns 70 deve vir com a Lourdes e a Dirce por exemplo se falaram esses dias vamos no chá de bebê da Dirce eu falei é mentira não existe Dirce já nasce com 50 anos e já nasce fumando a Dirce a criança vai visitar a Dirce a Dirce já nasce fumando um mês de vida vamos lá visitar Dirce vai lá diga oi pra Dirce não deixa porra venha me visitar o que que é o Balburo é o Balburo sai daí cara não vai voltar mais aqui não vai voltar viu o que você faz você não vai voltar por causa dos vamos nessa 350173 não tem áudio ainda não tem áudio mas o negócio do Red Pill levantou uma série de curiosidades aqui eu sabia e o pessoal a pergunta que a pergunta que mais veio aqui Red Pill Blue Pill o que é qual a diferença explica melhor isso o pessoal ficou muito curioso com isso o pessoal chama-se o senhor né falou eu vou eu vou explicar da forma de uma forma superficial eu fui falar aquele Red Pill com muito creca pois é porque senão eles vão ficar bravos comigo que eu não conheço o movimento em essência né então a gente precisa deixar esse adendo de forma superficial né o Red Pill são os homens que tomaram a Pílula da Verdade em relação ao comportamento feminino e eles não vão ser mais feitos de bobos então resumidamente não cai no conto do vigário exatamente só que daí eles pra não cair no conto do vigário eles vêm com algumas afirmações pautadas né em alguns comportamentos contínuos que eles tiveram de alguns homens que por exemplo né não se envolvam com mulher que já foi casada porque vai vir com pacote de BO de ex né filhos por exemplo filhos por exemplo a mulher que já tá numa certa idade que já teve muitos relacionamentos né eles tem uma eles são muito apegados ao VSM né que é o valor sexual de mercado então é então por exemplo deixa eu notar isso aqui o VSM só veja pra mim qual que é a taxa de juros o que que quer saber quer saber a taxa de juros gostou né essa vergonha você é em valor tem mais a taxa de juros VSM então tá intimamente o VSM por exemplo da mulher geral ele é intimamente ligado por exemplo a idade né então por exemplo o meu VSM já não é o VSM eu tenho 40 anos né não é o VSM de uma jovem de 20 anos meu VSM é menor a Solange por exemplo tem um VSM não é do que dos 112 115 anos mas menos já não paga até já já o Blue Pill ele não ele na verdade ele tá ele não ele continua entendendo que ele vai se relacionar independente do VSM independente ele não liga pra isso é aquele homem exatamente é aquele homem que não liga pra isso e que ele está aberto pra se relacionar com a mulher independente desses fatores tá vendo como é que é e muitas vezes sendo afirmado por alguns Red Pills sendo feito de trouxa ah entendi porque daí o que acontece ele vai aceitar a menina que é mais nova ele aceita também que é mais né que já tem uma certa estrada ele aceita que tem filho que não tem filho pra ele não muda isso por exemplo você sabe que eu peguei eu peguei um não muda tem que falar não muda o que? a pessoa não pode ser muda sai daí a pessoa não muda pare com isso eu vou dar um exemplo então de Blue Pill que por exemplo que eu peguei eu peguei o você pegou o Blue Pill você está pegando ai meu Deus como é que é a experiência como é que é o Blue como é que é o VSM ai gente ai conta pra nós eu peguei o motorista você é coisa da confiança ele é motorista motorista de Uber calma eu pedi o aplicativo não Blue Pill eu pedi um aplicativo lá o carro e o motorista começou a falar sobre a sua vida ai entendi agora isso ai ele falando sobre a vida dele ele falou olha eu escolhi eu tenho 35 anos eu casei com uma mulher de 38 anos que já tem uma filha de 9 anos e como ela saiu de um relacionamento abusivo eu eu tenho muito carinho pela filha pela minha enteada e algumas coisas sou eu que banco sim sou eu que banco quando a gente vai no restaurante sou eu que eu dou a entrada pra que ela vá primeiro na minha frente porque eu quero ficar atrás e ele falou se isso for Blue Pill então eu sou Blue Pill mas isso pra mim ai ele falou ele falou isso pra mim é ser homem então esse é um Blue Pill meu Deus mas isso é o senhor não é nada Blue Pill não sai daí por que falar isso aqui senão deve ser um Yellow Pill deve ser uma outra coisa ai 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 cara vou ter que falar uma coisa não vou ter que falar sabe o que eu tava pensando aqui agora se tem uma vizinha tua lá o teu vizinho na verdade sim entendeu ou não é o queixo de Coati o queixo de Coati o queixo de Coati tem quantos anos quase 90 ah ele tá com 92 fez agora e quantos anos é a mulher dele a mulher dele tem que vai casar 21 21 então ele é o que ele é um ele é o Red Pill Red Pill e você conheceu a mulher dele conhecia falecida e conhecida ah teve uma outra a primeira morreu morreu faleceu recentemente não faz não faz dois meses já tinha ah já tinha já tinha ai ele falou assim foi no médico eu tenho um médico muito conhecido onde a gente mora ali pro lado de Campo Largo aí o médico chegou pro médico e falou assim eu vou casar com a menina o médico falou nossa mas sua esposa falei assim eu preciso de alguém e vou casar com ela mas qual que é a idade dela ela foi 21 daí o doutor falou assim meu Deus mas uma diferença dessa pode ser fatal eu falei não mas se ela morreu eu achou ah meu Deus do céu vamos de áudio cara vamos de áudio tá louco fala galerinha boa noite quem é aproveitaram bastante o carnaval então referente aí o assunto de hoje eu já tive um relacionamento bem abusivo de uma ex-mulher minha uns 12 anos atrás só pra vocês terem uma ideia não podia tocar meu celular uma mensagem uma mensagem de texto qualquer coisa não podia tocar que ela levantava correndo pra pegar meu celular primeiro sabe e assim nunca tinha dado nenhum motivo pra ela fazer isso sabe então era bem bem complicado o churrasco desse da empresa que eu trabalhava que só era homem se eu chegasse um pouco mais tarde que o normal igual eu já cheguei um pouco mais tarde falei que ia chegar um horário cheguei outro partia pra agressão se aproveitava também da situação porque as vezes mulher sabe que a gente não se a gente encostar a mão a gente pode ter uma bronca grande e sempre vinha pra cima de mim e tal separei ia no meu serviço atrás de mim conseguia meu número me ligava direto era bem bem complicado então hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa e não tenho nenhum tipo de problema desse aí mas foi traumatizante foi traumatizante ninguém merece tá vendo tá vendo só cara aí tem que tomar esse cuidado então esse movimento o redpill por exemplo ele já colocaria esse homem é como se ele fiesse defender esses homens que passaram por isso tipo assim olha agora não caia mais nessa armadilha mas não é assim que funciona existem pessoas aí que são abusivas e tem pessoas que são maravilhosas como ele mesmo disse ele tá agora num relacionamento super bacana uma coisa muito importante viu gente que a gente precisa falar e nesse sentido eu sou defensora dos homens que apanham é no sentido porque tem homem que apanha só que o que acontece e a vergonha de falar olha isso chegou o momento porque daí como é que vai como é que vai ficar a minha masculinidade só um pouquinho você não tem vergonha dessa tua cara vou pagar o comercial olha antes que não dá não dá não dá tempo não dá tempo não dá tempo a nada não dá tempo a um pouquinho eu faço os talzinhos deixa ela como é que ele fica como é que ele fica fazendo essas coisas pra nós de gente louco eu não sei se é pior não dá pra entender o que que acontece com ele você deve ser um black person ah meu Deus do céu e tem homens que apanha tem homens que apanham porque o que que acontece se defender se defender às vezes de um ataque por mais que a mulher não tenha força é apanhar se a gente leva empurrão também é ataque a mulher que faz isso também apanha só que o que acontece como é que eu falo que eu vou apanhar eu macho então os homens falam menos sobre isso como é que vai dizer tipo teve um dia um amigo meu no outro estúdio que era um estúdio da rádio aqui do lado não lembro e ele tava assim e a esposa dele chegou e ele tava de costa sabe e aí a hora que eu não sei o que que aconteceu é que ele ficou branco na hora parecia que ele apanhava dela cara você é louco você lembra disso aí ou não lembro como se fosse hoje ele faz os personagens ele não conseguia lembrar o nome dele nem dos personagens nem dos personagens foi um red kill total me deu um arrepio você lembra disso aí não eu lembro que você parecia você tá perto você lembra que você tava junto lembro ele ficou vermelho parecia que ia ter um infarto e aí a red piona sentou bem na frente acabou com ele ficava olhando assim beleza hein aí você viu não tá sabendo wi-fi mesmo eu só porque Anderson eu preciso saber agora o que que faz aqui nós vamos pra frente vamos pra trás vamos fazer o seguinte vamos deixar o contato que já não dá tempo pra mais nada então por isso que eu tô preocupado cara senhoras e senhores Ana Paula Lima hoje participando aqui do Desenrola olha psicóloga pós-graduada em neurociência psicologia positiva e olha ela atua como palestrante também e produtora de conteúdo digital muito conhecida nas redes sociais como Dona Ana e hoje aqui senhoras e senhores palma pra nossa convidada foi uma honra eu adorei viu muito bom gostei demais tem que voltar tem que voltar vai aprender bastante e olha só vamos falar agora qual que é o contato pra galera já seguir no Instagram e já ficar ligadinho aí nas dicas porque todos os dias tem conteúdo novo sabia disso Grasch fala aí fala as redes sociais vamos lá Ana Paula Lima psicóloga e se na dúvida Dona Ana psicóloga vai me achar todas as minhas redes então tem arroba Ana Paula psicóloga também esse já é do Instagram não esse no Youtube Ana Paula Lima psicóloga é no Instagram no TikTok ah no Youtube tudo agora se der se der um Google lá e colocar Dona Ana psicóloga vai me achar vai achar tudo eu achei facinho aqui já tô seguindo no Instagram já tá seguindo então vamos seguir também vou seguir no Instagram vamos bater até aquela foto final e aí a gente vai compartilhar a galera que tá seguindo aqui também pode seguir e já acompanhar o trabalho aí também que é muito bacana da Dona Ana gente obrigada pelo convite adorei viu vocês não foram nada abusivos nada abusivos ainda bem né cara que nem diz meu amigo Graxa vontade e as vezes não falta vontade e não falta mas manter uma postura tem que se segurar no Blue Pill tem que se segurar no Blue Pill